Essa história para logo, ok? Olha gente, guardas municipais evitaram um assalto a ônibus no terminal de Messejana. Era um trio de adolescentes que estava armado com uma pistola de brinquedo e uma faca. Nosso repórter Ricardo Lima foi ao local para contar o restante dessa ação criminosa. Põe aqui, Ricardo, na tela. Pelo porte físico avantajado e as vestes, blusas de times de futebol, dá até para arriscar dizer que são atletas. Mas na verdade, esses rapazes aí, esses jovens, ou melhor, esses adolescentes, têm idade apenas entre 13 e 14 anos. E o esporte deles, lamentavelmente, é assaltar. Eles foram vistos num ônibus da linha Messejana, Centro Expresso, e as pessoas suspeitavam de que se tratava de assaltantes ou de pessoas que estavam ali para fazer o mal. A Guarda Municipal de Fortaleza foi acionada com a gente aqui, o agente Davi Ferreira, da Guarda Municipal, que vai explicar os detalhes dessa ocorrência. Vocês foram acionados por funcionários lá do terminal, foi isso? Isso. Chegou até a gente uma informação de que havia três indivíduos em atitude suspeita, próximo à linha 650, Messejana Expresso. A gente foi até o local, fez a nossa verificação interna e constatou que realmente os indivíduos estavam em atitudes suspeitas. E, diante do caso, a gente realizou a busca pessoal e, na posse deles, a gente encontrou esse simulacro e uma faca peixeira. Ou seja, no caso, a faca ainda é muito mais letal, né? Mais perigosa do que o simulacro que não funciona como uma arma real, né? Isso. A faca, por ser um objeto pérfuro cortante, ela impõe muito medo. Mas uma arma daquela ali, pela sua aparência, não tem um cidadão leigo, não vai jamais deduzir, inferir que trata-se de um simulacro de arma de fogo. Agora, o plano deles era realmente fazer o assalto no trajeto, né? Entre o terminal e o centro de Fortaleza, que é o trajeto que o ônibus faz. Pois é, a gente realizou uma conversa interna com eles e eles confessaram que o roubo eles fariam nessa linha, no trajeto, compreendendo Messejana e centro. E depois disso eles retornariam para casa, com os frutos do roubo, do ato análogo ao crime de roubo. Exato. Quando se fala de adolescente é tudo análogo, né? São atos infracionais. E por falar nisso, eles já tinham outros atos infracionais já na conta? Na nossa checagem que a gente fez junto a CIOPES, nenhum deles possuem antecedentes criminais, registros policiais. Quando indagados pela gente, eles também informaram a mesma coisa, que não registravam antecedentes criminais, que nunca mais cometeram outros delitos, embora não tenham sido responsabilizados pelo braço da lei. Quando alguém estiver dentro de um ônibus com esse mau pressentimento, se encontrar uma equipe da guarda, pode inclusive acionar com a mão, pelo ônibus, que a abordagem acontece, né? Perfeito. A maioria dos indivíduos que a gente tira de circulação, muitos com o apoio da população, que nos orienta, nos aponta alguém que está na posse de uma arma, de droga. E aí a gente, na checagem, a gente tira de circulação esse tipo de pessoas. Conforme falou o agente da guarda municipal de Fortaleza, eles não têm passagens por ato infracional e agora, depois de formalizado o ato aqui de apreensão, eles vão seguir ali para o centro de triagem, onde muito provavelmente vão passar apenas uma noite, porque depois disso eles serão submetidos a uma audiência de custódia que acontece aqui, na quinta vara da infância e da juventude. E daqui, muito provavelmente, é para entregar aos pais ou responsáveis e eles já estarão de volta ao convívio com a sociedade para mudar ou para voltar a cometer esses atos que os trouxeram aqui. Ricardo Lima para o Cidade 190. Olha, daqui a pouco a gente vai trazer aqui no Cidade 190.